Bom dia, senhoras e senhores inscritos nesse canal. Hoje é sexta-feira chuvosa aqui em Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2021. Uma data memorável para quem não gosta desta milícia digital lá da Califórnia que atende pelo nome de Uber. Uma notícia extraordinária que em primeira mão trago nesse canal, como sempre, com data de agora cedo, por causa do fuso horário, já saiu uma decisão lá na Inglaterra que lascou a Uber, a Justiça Trabalhista. Então, aqui eu vou mostrar o título, vou fazer até questão aqui de ler aqui o título. A UK Supreme Court rules that Uber drivers are workers, not independent contractors. Então, está aqui o título da matéria. E a tradução dela, a Suprema Corte do Reino Unido, determina que os motoristas da Uber são trabalhadores e não contratados independentes. Vou mostrar mais uma vez aqui. E a cara desse canalha aí do Dara Cochacharri, que é um vagabundo, é esse que está escorraçando vocês aí, motorista de aplicativo. Vou botar a cara dele aqui mais uma vez. Já trouxe a cara desse sujeito aqui várias vezes. Então, a Justiça Trabalhista, aqui convergindo com a minha opinião sobre essa questão do vínculo empregatício, porque eu fui o primeiro brasileiro que socou essa quadrilha no pau. Então, aqui tem um vasto material, está tudo aqui publicado, graças a Deus, para a consulta, razão pela qual esse assunto de vínculo de emprego, esse canal é frequentemente, tem a participação aí e estão sempre aqui no canal participando, advogados, até juízes e também alguns desembargadores são inscritos nesse canal, graças a Deus. Então, vamos lá, uma notícia extraordinária, que foi aqui, essa matéria é feita por Scott McLean e Mike Criver. Isso aqui é da CNN Business, em exclusividade nesse canal, nessa manhã chuvosa de sexta-feira aqui em Belo Horizonte, Londres. A Suprema Corte do Reino Unido decidiu que Uber deve classificar seus motoristas como trabalhadores e não como contratados independentes, o que é uma ladainha, essa conversa fiada. Uma decisão que pode ser um grande golpe para o modelo de negócios da empresa em um dos seus mercados mais importantes. Então, isso aqui foi uma ladainha criada, isso aqui é a maior mentira do século, e o Uber se tornará a grande mentira do século. É um mico planetário, essa quadrilha da Califórnia, porque eles inventaram essa malandragem aqui simplesmente para não pagar os direitos trabalhistas dos motoristas e dar suporte ao preço baixo para poder praticar o dumping e quebrar o táxi, mas eles não vão conseguir, porque a verdade há de prevalecer. Então, veja bem, o tribunal disse na sexta-feira e acertou ao determinar que os motoristas da Uber são trabalhadores rejeitando um recurso da empresa. A decisão foi unânime. Os motoristas da Uber são trabalhadores, disse o tribunal, porque a empresa define as tarifas e exerce controle significativo sobre os motoristas que usam o aplicativo. Então, eu já explorei aqui exaustivamente os quatro elementos que compõem o vínculo, a subordinação, onerosidade, pessoalidade e eventualidade. Cansei de demonstrar esses quatro elementos aqui, né? E uma hora ou outra, esse TST em Brasília vai ter que tomar vergonha na cara, principalmente agora, depois dessa decisão lá na Inglaterra. A decisão pode mudar a forma como a Uber faz negócios no Reino Unido. É lógico, porque ela é uma empresa de transporte de passageiros e não tem nada de tecnologia. Isso é puro mentira, isso é uma grande falácia. A empresa pode ser forçada a conceder benefícios adicionais aos motoristas e aí vai jogar a tarifa lá em cima, o cliente não vai querer mais essa porcaria e vai voltar para o sistema tradicional de táxis. A decisão aqui para esses aplicativos é evidentemente que vai valer para os demais. É o que eu tenho dito aqui, repetidas vezes, de que esse é um modelo de negócios falido. Então, aqui vai ter que pagar a licença remunerada, salário mínimo, etc, etc. O próximo passo é um tribunal do trabalho decidir como indenizar dezenas de requerentes e eu venho defendendo aqui que os motoristas todos alevem esses aplicativos vagabundos na justiça trabalhista. O processo contra a Uber foi aberto pela primeira vez em um tribunal do trabalho britânico por Yassin Aslan e James Farrar em 2016. Lembrando que o meu processo é do final de novembro de 2015, anterior ao processo desses dois motoristas aqui, quando os dois homens dirigiam para a Uber. Aslan trabalhava para outra empresa, mas disse que foi atraído para a Uber com a promessa de salários e bônus lucrativos. Era tudo enganação. Era, na verdade, uma arapuca. Aslan afirmou que as vantagens secaram rapidamente à medida que mais motoristas aderiram à plataforma. Ela chama outros motoristas para poder concorrer com você. Aí fica um pão para distribuir para milhares de flagelados, né? O que não dá para ninguém, né? Quer dizer, isso aqui só funcionaria se fosse regulada a quantidade de motorista. Então, veja bem, continuando a matéria aqui, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas compensa que o caso agora volta para o Tribunal do Trabalho que pode condenar a Uber a indenizar cerca de 20 reclamantes originais. Milhares de outros motoristas também entraram com ações judiciais contra a Uber. E a decisão pode ser aplicada rapidamente a eles. Os motoristas que usaram a plataforma no momento do processo também podem solicitar uma indenização e vai rolar uma graninha aí. A decisão é uma derrota significativa para a Uber no Reino Unido, onde está sob pressão de ativistas trabalhistas e reguladores de transporte. A empresa brigou repetidamente com os reguladores da cidade por questões de seguranças, questões aí de morte de motoristas, assaltos, sequestros. Ela simplesmente quis dar uma banana lá para o prefeito de Londres, né? E ficou julgando aí os clientes contra o prefeito lá, Sadiq Khan, querendo destruir a imagem do prefeito. Antes de a decisão do Reino Unido ser proferida, a Uber disse que estava comprometida em fazer melhor para seus motoristas. Você acredita nisso aqui, motorista de aplicativo? Nessa mentira deslavada desse vagabundo, desse diretor da Uber. Independente do resultado aqui da ação, ele estava falando. Entre aspas, ele continua falando esse canalha. Acreditamos que todos os trabalhadores independentes merecem ganhar um salário decente. Que o diga o Uber Promo, não é mesmo? Escreveu Dara Cochacharra e CEO da Uber em seu blog. Durma-se com um barulho desses, com tanta mentirada, com tanta ladainha no ouvido da gente. Estamos convocando os legisladores. Agora veja bem, agora é a reação da milícia. Esses milicianos não sossegam. Estamos convocando os legisladores. Agora vão em cima dos deputados lá. Outras plataformas. Pega o pessoal, né? As outras plataformas para poder botar um dinheirinho. E representantes sociais. Aí vai em cima dos sindicatos para corromper os sindicalistas pelegos. Agir rapidamente para construir uma estrutura para oportunidades de ganhos flexíveis. Ele já está propondo aqui uma terceira via com padrões de toda a indústria que todas... Veja bem a molecagem, hein? Mas esse canal está aqui para denunciar as ações dessa milícia. De todas as empresas de plataforma devem fornecer para os trabalhadores independentes. Acrescentou. Ele continua falando trabalhadores independentes. São milicianos, vagabundos, mentirosos, trapaceiros e canalhas. Mas o cerco está se fechando e agora ela está encurralada. Durma-se com um barulho desses. Se for possível, tenha uma boa sexta-feira. Se você gostou da informação, deixe seu like. Podendo, por gentileza, clique em inscrever e inscreva-se nesse canal. Muito obrigado e bom final de semana.